Vamos jogar, então. Alt, enter. Ah, não. Tá bom assim. New game. Oi. Eu sou um caleca. Eu sou caleca. Tá, beleza. Então a gente tem que chegar no final, né? Tá. Não! Ah, eu consigo! Eu consigo vir pra cá? Yes! Eu consigo morrer. Beleza. Você vai chorar muito? Eu imagino. Eu imagino que eu vou chorar muito. Nossa, os controles são difíceis, né? Ah, não! Ai! Pula! Ah! Isso é verdade. Agora tem que zerar, Batatinha Gambate. Tem que zerar? Ah, você tá maluco? Eu não vou conseguir zerar isso aqui, não. Eu não consigo nem brincar com os controles disso. Vai! Não! Ah! Eu não consigo nem passar da árvore! Eu não consigo passar da árvore! Vem cá. Oh! Passei da árvore! Quer dizer, não... Ah! Aí. Vem! Isso. Ai! Ele faz... Oop! 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 Pá! Ok. Oop! 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 O cara falou que vai salvar meu progresso. Eu não quero que você salve meu progresso, moço. Nem as minhas falhas. Eu quero que você salve só os sucessos. Calmou. Oh! 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 Não! Ai! Ai! Cara, que controle difícil de usar! Que negócio difícil de usar! Ai, ai, ai! Bora! Não, não, não! Ai, eu caí tudo! Ah! Tá bom, tudo bem, tudo bem! Ai, ai! Eu caí tudo! Tá. Volta. Não, 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 não! Eu me empurrei pra longe! Vai! Melhor que mineirinho? Sim, com certeza! Isso aqui com certeza é melhor do que mineirinho! Relaxa que daqui a pouquinho eu tilto. Não tem problema. Aí a gente vai pro Undertale. Atenção! Concentração! Não, 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 não! Não. Não era essa concentração que eu queria, moço. Não era isso. Oh! 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 Não! Oh! Volta! Volta! Isso! Isso, moço! Não, volta! Isso! Volta! Isso! Agora... Agora... Não! Pra lá! Pra lá! Isso! Pra cá! Sobe um pouquinho! Agora vem pra cá! Isso! Puxa pra baixo e... Pula! 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 Ai! Não, 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 não! Uh! 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 Vai que eu consigo! Vai, moço! Você consegue! Oh! Oh! Não! Não! Uh! 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 Eu achei que eu ia cair lá embaixo de novo! Se acalme! E... Oh! Calma a boca! Tô concentrando, moço! Calma a boca! Uh! 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 Isso! Não! Tá, como é que eu passo daqui? Eu vou ter que... Hum... Será que eu tenho que fazer isso aqui? É que se eu me impulsionar pra lá, eu posso cair tudo de novo, né? Vamos lá! Vamos tentar fazer assim! Não! Assim não! Calma, moço! Calmou! Calmou, viu? Calma! Calma! Eu falei pra calmar! Ai! Ai! Não! Não! Ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ih... Calma! Com calma! Com calma, hein? Não! Uff! Sorry about that. Tudo bem, tá tudo bem, moço. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô bem. Ah, musiquinha relaxante, né? Pelo menos temos uma musiquinha relaxante. Calma, eu tô calma. Eu tô calma. Não sei de onde vocês estão achando que eu tô... Que eu tô estressada. Não sei de onde vocês estão achando que eu tô estressada. Eu tô calma. Se você não zerar essa live, eu vou baixar esse jogo e zerar em menos de 20 minutos pra... Não, 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 não. Se você quer zerar isso daqui, você tem que fazer assim, olha. Se não, não vale, hein? Aqui, pronto. Ó. Quero ver você fazer assim. Tá? O cara não erra uma. Ele até jogou o chapéu pra lá. Quanto tempo o cara ficou nisso pra conseguir? Sei lá. E ele parece que ele só mexe o mouse dele, tipo, aleatoriamente, sabe? Pronto. Fim. Não, mentira, não foi o fim ainda. Easy. Easy demais. Ganhei, hein? Fui eu que joguei aqui, ó. Fui eu. Vocês viram, né? Tava na minha live, fui eu que joguei. Vamos lá. Fazer igual ele, hein? Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Tô fazendo igualzinho. Ó. Ó, ó. Iorei. Ui. Ui. Iorei. Ó. I. Iorei. Iorei. Será que dá pra subir daqui? Daqui. Aqui, ó. Impulso. Não. Não. É verdade. Esse cara, esse cara sabe das coisas. Esse cara sabe das coisas. Espera aí. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Isso. Será que dá? Será que dá, chat? Será que eu consigo? Oi. Tudo bom, pedra? Como vai você, pedra? Oi, pedra. Beleza. Ele olhou pra tela, cara. O cara olhou pra tela. Oi, pedra. Beleza, beleza. Bom. Ô, ô. Opa. Vem cá. Vem cá. Opa. Opa. Temos um sonho. Temos um sonho. Tem que ir. Aí. Aí. Opa. Aí. Ô. Ô. Bom dia. Bom dia. Aí. Bom. Aqui. Opa. 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 Aqui. Vai. Vai. Não, 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 não. Yes. Beleza. Beleza. Muito hora nessa calma. Muito hora nessa calma. Ô, 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 ô. Tá, beleza. Oi. Oi. Isso. Dica de ouro, tenta olhar pra tela do PC. Eu estou olhando. Só que nem sempre eu tô olhando, porque às vezes eu olho pro chat, sabe? Aí, quando eu olho pro chat, eu não tô olhando pra tela do PC. Ih, moço, desculpa, eu não tô prestando atenção no que você tá falando, não. Ah. 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 Volt. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não. Não, 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 isso Não, não Não se atreva Não se atreva Ah Ai Tudo bem E foi, não foi Oi Ai Eu vou bater em ti, calma moço Ai meu Deus, ai meu Deus Calma, calma, Smurf Gente, eu acho que o mais legal É que vocês me falaram Pra jogar esse jogo Pra eu tiltar, quem tá tiltando são vocês Adorei o jogo Adorei, nota mil Tá me dando agonia Vamos te render Eu tô falando, o chat tá tiltando, cara O chat tá tiltando Eu tô adorando, nada dá conta? Nada dá conta, Yono O cara do vídeo subiu essa parte com um martelo Pra baixo, se mexendo pro lado Pro outro Sim, mas você, o cara do vídeo Tem habilidades, eu Acabei de começar a jogar esse jogo Sobe, opa Bom dia Aqui ó, temos um sonho aqui Temos um sonho Não, não, não Não temos mais um sonho Não temos mais um sonho Na verdade eu não fiz Essa parte antes não, hein, cara O narrador tá todo bugado Foram vocês que falaram pra eu jogar isso, hein Isso daqui é consequência das ações de vocês E bora, e bora Sequim, valeu pelo Fala, seja bem-vindo Bora Não, não, não bora Não bora, não bora Não bora Eu ainda vou cair da pedra? Provavelmente Você quer ver eu cair da pedra? Eu caio da pedra se você quiser Vou abrir aqui na pedrinha Não Na pedrinha Tá se divertindo com o jogo? Pior que eu tô, cara Eu tô Você tá com ódio? Ótimo Ótimo Vocês escolheram isso Incrível que eles estão divertindo com o jogo Eu tô me divertindo com vocês Tiltando Você voltou em Undertale? Aham Sei, sei Sei Aham, aham, aham 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 Ah Eu vou cair aqui, não vou Ah, ui, 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 ui Ô, ô Progresso, hein, chat Progresso Eu vou cair aqui, não vou? Um, dois, três E bora cair Não foi Peraí Uh Uh Ah, oh, oh, oh Não Ai, ai, ai Não, não Não Isso 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 Uh Não Não Lindo, lindo Ah, adorei Bora Oh 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 O cara é profissional Ele gosta de beber nesse carro Cheguei de novo, hein Oh Vai pro YouTube? Com certeza Com certeza Vai pro YouTube Oh 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 Olha aí Olha aí O cara é profissional Oh 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 Progresso Epa Epa Volta Volta Oh 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 Ah, não, 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 não Oh, não, 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 não Por que que você empurrou, mano? Uh Olha onde eu me pendurei, cara Quase que eu caí lá embaixo Alguém tem 15 conto pra eu comprar esse jogo? Tô fazendo as pessoas comprarem os jogos Não, 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 não Eu não caí Uh 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 William Shakespeare Bora Muita Calma nessa hora Calma Aí, pronto Tá, tá tudo sob controle Tá bom, tá bom Opa Opa Não Oh Vem cá Puxa Isso Não Volta Aí 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 Uh Uh Beleza Não, não, não Adorei Obrigada, obrigada Volta Não Isso 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 Devagar Devagar Devagar, amigo Devagar 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 Isso Isso Bom dia Tá, como é que eu passo nessa parte aqui? Vamos lá Sim Mecânicas Assim Ai meu Deus Ai meu Deus Oh Ah 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 Tá Tá Oi Eu vou, hein Olha que eu vou, hein Peraí, é pra lá ou pra cá? Gente, é pra lá ou pra cá? Tá É aqui pra cima? Opa Pra casa, pra cima Aqui? É aqui? É aqui mesmo? 70, 70 de novo Segue o coração, tá, então vambora Tenho certeza, quero ver a senhorita se tentar De novo De novo É por aqui mesmo? Vocês têm certeza? Wrong way Ah, ali tá escrito wrong way Ali tá escrito wrong way Vocês são uns salafrários Vem cá Dá pra pular aqui? É na chaminé da casa? Onde é que é a chaminé da casa? Aqui? Pra cá? Oh Oh É ali em cima? Meu Deus, lá em cima? Oh, 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 oh Ai, que susto Não alcança, não alcança Aqui não vai alcançar Eu tenho que vir pra cá, então? Ai, meu Deus Eu vou ter que pular ali? Eu vou cair tudo que eu já tô vendo Eu tô vendo que eu vou cair tudo Vai Uh, uh, uh Uh Ok Ah Uh Ok Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah Ufa Isso Com muita, muita calma nessa hora Uh 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 Opa 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 Obrigada 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 Opa 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 Tem uma criança ali Gente, tem uma criança ali Ai, meu Deus Eu tenho que pular ali? Meu amigo Eu vou ter que pular ali Não, eu não quero pular ali, não Bom dia Cheguei para mais uma lá, irmã da sal E aí, irmã Irmã do Chatão Tudo bom? Vamos pular ali, então Vai lá Uh 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 Agora é pra cima ou é pra baixo? Eu vou cair tudo, chat Eu vou cair tudo Vai, vai, vai rapidinho Vai, discretamente Assim Isso É ali, não é? Naquelas caixas ali? Nossa Como é que eu vou chegar ali? Bora Vamos ter que descer Continua subindo Acho que não dá pra subir Bora Uh É, não era Eu acho que era ali mesmo, mas Eu não consegui Bora 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 Obrigada pelos vídeos É por aqui? Ah Gente, eu vou cair tudo Nossa Nossa Uf Uou Então a gente vai começar a jogar esse jogo aqui Ele chama Getting Over You Ele é um jogo que o pessoal fala que ele é bem tiltante Mas eu achei bem divertido Olha, eu tô aprendendo aqui os controles Aqui Vou chorar Desculpa 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 Então gente, a gente acabou de começar aqui um jogo que se chama Getting Over You Eu tô Eu tô começando a aprender aqui os controles Vamos jogar aqui um pouquinho Ver como é que é Ó Ó Ó Ó Bora É Então gente, a gente tá começando a jogar um jogo aqui que se chama Getting Over You Getting Over It Getting Over It Olha, Speed Run Speed Run É isso Opa No Speed Run de cair Speed Run de cair Aqui ó Aqui eu precisava, sabe Você ainda tá se divertindo? Eu Tô Estou Vocês ainda tão tiltando? Depende, Luke Vocês ainda tão tiltando? Se sim, então ainda tão de me divertindo Assim Chat Eu vou ensinar É uma lição de vida pra vocês Assim é a vida Nós Muitas vezes Cairemos E iremos voltar Para o ponto inicial Mas nunca desistam Não deixe a vida te abalar Porque a vida A vida vale a pena A vida vale a pena E aí você aprende a fazer as coisas mais rápido E aí você cai tudo de novo Com muita calma Nessa hora Ah, ele começou a tocar música também Mas eu tô tocando música Pronto 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 Vem cá Isso Eu acho que não é pelo Eu acho que não é pelo escorregador ali não, hein E agora? Por onde que é? Se cair a gente joga outro jogo Se a gente cair a gente pode jogar outro jogo Aí eu caio aqui agora e a gente pode jogar outro jogo Será que dá pra Será que dá pra pular assim, ó? O que é pra parar aqui, ô, Rashi? Ah, vai dar palpite Entendi, entendi 15 minutos não dá É, 15 minutos é muita coisa Vou ir então, hein Ia Ó E agora? Pra onde que é pra ir? É aqui que eu não sei onde que tem que ir É por aqui mesmo? Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair É ali naquelas caixas ali, cara? Eu vou cair, mano Eu vou cair Ai meu Deus Ai meu Deus É agora que eu vou cair Bora, chat, bora Um Dois Três E já Uh Ah, não Ah, ufa Vem Vem Ah, não, não, não Uh, uh, uh Uh Ah, ai, ai, ai Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração De novo Aqui, gente Não pode ter coração fraco Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Hakuna matata Vai, moço Vai, moço Não, moço Não, moço Não, moço Não Passou nem o wi-fi Não passou nem o wi-fi Vai Vai Bora Bora Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Então, gente A gente tá começando um jogo aqui Que se chama Getting Over It Ele é um jogo Em que a gente tem que escalar Com um martelo Acabei de começar aqui E Ó Tô aprendendo os controles Aí, tá vendo Ó É assim A gente tem que escalar assim Tá vendo Aí Bora Bora Não, não assim não Assim não Você assinou Aí Tudo bem Tudo bem Uhul Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom